Fala, cabeça pensante! Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, um canal onde eu gosto de trazer conteúdos bons, conteúdos exclusivos, novidade pra vocês, beleza? Estamos aí dando início, né, pro carnaval, é isso, a gente sabe que quem estuda também tem que ter uma rotina social, mas foco total, não é porque eu vou pro carnaval que eu vou deixar não, e outra? Tem concurso aí, quem vai fazer Polícia Civil de Pernambuco sabe que é logo aqui, né? Já é esse mês aí, então se ligue, se concentra no que você precisa, beleza? O que eu quero falar pra você hoje aqui, cabeça pensante, é como você fazer o seu jogo virar. Como assim fazer o jogo virar? Você tem que entender que ao longo do caminho de concurso, você vem fazendo provas, né? Tá, mas e aí, você analisa as provas que você já fez? Você tá analisando os seus erros? Eu falo isso porque eu converso com muitas pessoas, né? As pessoas vêm, conversam sobre, poxa, eu tô fazendo provas, eu tô batendo na trave, tá, mas você tá pegando esse teu desempenho? Você tá analisando o que que tá acontecendo com você? Aqui no canal tem vídeos sobre análise de desempenho, né? Então, aqui tem muito conteúdo que direciona você até a tua aprovação aí, independente da prova, tá? Todo mundo identifica o canal como só concurso público, mas é a estratégia de como se estuda, né? No vídeo passado, eu falei sobre uma mentoria que eu tô realizando, foi uma menina que tá fazendo um mestrado. Não me interessa, tem um edital, tem um perfil de como cobra? Tchau, eu vou arrebentar. É a forma como eu estudo, tá? O que que eu preciso fazer pra esse jogo virar? Deixar favorável, deixar positivo, só aprovações acontecendo. Eu tenho que entender quais foram os meus erros passados. Eu tenho que saber qual foi o meu erro naquela prova anterior, né? Então, eu preciso levar a prova pra casa. Se a tua banca deixa você levar a prova pra casa, meu irmão, terminei a prova, faltando duas horas, não interessa, você vai dormir. Aconteceu comigo na PRF, tá? Eu terminei a prova, terminei a prova, faltava uma hora ainda pra terminar a prova, uma hora e meia, algo assim. Eu olhei no relógio lá, aquele tempinho que eles ficam marcando, né? Eu falei, caraca, isso tudo. Eu precisava da prova, eu precisava da prova, entende? Por que que você precisava da prova, Diego? Precisava da prova porque eu precisava entender quais foram meus acertos e quais foram meus erros. Então, eu precisava levar a prova pra casa. Então, eu deitei, dormi, ah, dormi, relaxei. Quando o fiscal falou, falta 30 minutos, se eu não me engano, era 30 minutos, já poderia sair com a prova. Pronto, peguei minha provinha e saí, feliz, feliz da vida. Quando eu cheguei em casa, fui conferir alguma coisa? Não, detesto esse negócio de conferir esses fóruns, esses vídeos aí de gabarito extraoficial. Detesto. Lógico que no início eu fiz, eu ia, tá? Mas, cara, só te deixa ansioso. Eu lembro que uma vez eu dormi dentro do cargo, feliz astro, dormi felizão. Quando se passaram dois dias que saiu o gabarito, eu tava fora. Ou seja, só estimulei negatividade pra minha mente. Isso faz mal, te deixa mal. Então, eu nem discuto, nem discuto quando saio da prova, tá? Se você tomou um aí, vai tomar uma cervejinha e tal, mas relaxa, esqueça a sua prova, né? Identifique outras coisas, troque outros assuntos e esqueça isso. Quando sair o gabarito, né? O gabarito oficial da banca, esse sim. Você vai lá, vai conferir e vai, ó, apirar, analisar. Pô, acertei isso aqui, massa, beleza. E aquelas que eu chutei, né? Porque você sabe que existe chute direcionado. E aquelas que eu chutei, você tem que marcar. Tem que saber se teu chute, você acertou, né? Você tem que entender isso. Não adianta você chutar, né, e só identificar aquelas que você errou. Você fala, ah, tá vendo? Sabia que era certo e marquei errada, pô. Fiz a contagem e deu errado. Ah, e quantas você fez a contagem e deu certo? Você tem esse perfil? Você tem esse desempenho? Você fez essa análise? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Vocês têm que fazer o jogo virar, pô. Então, como que o meu jogo vira? Eu pegar tudo que eu errei no passado, construir. Pra quê? Pra que seja acerto no futuro, pô. Pra eu não errar mais. Por isso que a gente analisa desempenho ao longo da plataforma, quando a gente tá fazendo o nosso treinamento, nossas questões, né? Por isso que a gente tem uma estratégia. Por isso que a gente segue um passo a passo, beleza? E você precisa fazer esse jogo virar. Você tem que pegar os seus erros e transformar eles em acertos, beleza? Cabeça pressante? Mas aqui eu deixo mais uma mensagem pra vocês, tá? Tem uma novidade aí que eu abri agora em fevereiro. Tô trazendo módulos separados da consultoria onde você pode adquirir, tá? Você pode chegar. Eu vou botar novamente aí. Você vai entrar no meu Instagram. Vai apertar aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Você vai apertar aí. E nesse momento, tu vai abrir uma página pra ti. Aí tu vai módulo individual. Aí tu vai escolher se tu quer o módulo individual. Tem aí esses módulos individuais. Tão vendo? Então, escolha. Se você quiser, aperta e compra o módulo abuso. Se não, volta. E tá vendo aí, ó. Consultoria. Você vai direto aí que vai te jogar pro site. E você adquire a consultoria completa, beleza? Então, não invente mais desculpa pra tua aprovação, beleza? Se, ah, tá, o preço tá salgado e tudo. Eu só quero comprar um módulo. Fique à vontade. O que interessa aqui é te levar até a tua aprovação. Se você quer continuar aqui no canal do YouTube, né? E sabe que aqui eu trago conteúdos bons, conteúdos realmente exclusivos aí. Continua e vai seguindo o que eu tô falando. Porque eu tive experiência nisso. Eu tenho experiência nisso. Eu, um camarada que fez até a oitava série, né? Não tenho base de formação alguma. Não sou um cara inteligente. Não me acho inteligente. Mas se você colocar uma prova, me der um edital, eu vou destroçar. Destroçar mesmo. Porque eu tenho estratégia. Beleza? Tenho determinação e tenho foco, tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás não é à toa. Pra você conquistar um desse aqui, irmão, ó. Isso aqui é brabeza, tá? Pra você conquistar isso aqui, ó. Muita brabeza. E você acha que é só ser bruto? Não. Tem estratégia. Tem inteligência. Eu me preparo pra cursos que eu vou fazer antes deles virem. Então eu já sei. Tô na minha preparação. Então eu tô trabalhando minha mente forte. Não vai ser uma besteira que a gente deixa pro, né? Assim, besteira que eu falo assim, né? Na minha cabeça, né? Eu não vou deixar que entre na minha cabeça nenhum curso operacional. Entendeu? Aquelas pessoas que já tem contato com isso. Já sabem como é que funciona. Que vê aí tropa de elite e tudo mais. É isso. Eu não deixo que as coisas me abalem. E eu trabalho antes. É por isso que eu falo aqui com vocês, cabeça pensativa. Eu tô querendo trabalhar isso com vocês já antes. Beleza? Então, fiquem à vontade aí. Aqui tem conteúdo pra vocês. Curta, compartilhe. Me ajuda aqui no crescimento do canal. Quando estiver assistindo, pode tirar uma fotinha. Marcar no Instagram. Que será um prazer estar repostando. Meu WhatsApp tá aí também. O suporte. Você pode comentar aí no... Aqui embaixo no vídeo tem os comentários. Você pode falar que eu vou responder. É diretamente comigo. Beleza, cabeça pensante? Tamo junto. E fique de olho no próximo vídeo aí. Valeu!